Um minuto e eu tenho que dizer que me singi ao tema da audiência, portanto não abordei outras questões e tenho que me permitir rapidamente clarificar aqui duas ou três situações muito importantes. Em primeiro lugar, o deputado Ascensio Mestre tem de novo um problema com fontes e com números. Porque se vê o relatório da ERCE, os dados para a excelência clínica foram colhidos entre, veja bem, veja bem, entre julho de 2014 e junho de 2015. Portanto, toda a sua argumentação cai por terra. Cai completamente por terra. Cai completamente junho de 2014 e junho de 2015. Da excelência. Não, falou. Falou que é culpa. Falou. Minhas deputadas. O senhor deputado disse que a degradação e a austeridade tinham condicionado a qualidade do serviço e apontou como qualidade do serviço exemplo do desempenho do ano passado. E portanto, quanto aos números, muito rapidamente. Eu tenho aqui um relatório do centro hospitalar que diz, por exemplo, primeiras consultas entre setembro de 2015 e 2016, menos 2,4%. Entre tempos de espera ou lista de espera, o tempo de espera, mais 8,9%. Entre setembro de 2015 e setembro de 2016, mais 12% do tempo de espera por cirurgia aumentou 21,5%. E tenho também uma informação que me diz que os pagamentos em atraso do centro hospitalar passaram de 6 milhões de euros em finais de 2015 para 16,4 milhões de euros. E relembro que em 2015 o anterior governo reforçou ou atualizou o contrato de programa em 4 milhões de euros e reforçou o capital social do centro hospitalar em 1,5 milhões de euros exatamente para fazer a compra do equipamento de ressonância magnética que este governo decidiu parar, atrasar ou anular, não sabemos. E portanto, quanto a números estamos conversados e quanto aos resultados. Eu faço a mesma pergunta que tinha feito porque eu acho que é importante que as pessoas, as pessoas, os utentes, as populações do centro hospitalar tenham uma resposta clara sobre esta questão. As pessoas podem estar descansadas quanto à capacidade de resposta e à qualidade do serviço prestado pelo centro hospitalar nestas condições e nesta situação atual que nos acabaram de relatar e que, pelos vistos, não têm sinais de melhoria, antes pelo contrário, a degradação parece ser ou estar inscrita exatamente nos sinais que nos evidenciaram.